Hello, amores! Estou aqui na Meire Modas, dentro do shopping Carnô no Brás. Moda masculina é aqui pra vocês, ó. Tem os contatos, tá? O número do box, tudo bonitinho. Eles enviam acima de 15? Acima de 12 peças. 12 pecinhas. E eu quero mostrar a novidade que eu já falei, Meire. Vamos começar mostrando, ó. Detalhe fenomenal. Olha isso, gente. Agora vocês vão cair dura. Olha, mulherada que tá precisando aí fazer uma rendinha nesse final do ano. Comprar pro maridão, vender. Meninos que estão procurando moda diferenciada aqui na Meire Modas é o lugar. Olha esse de leão. É tudo pedraria, gente. E não acabou por aqui, não. Tem mais opções que a Meire separou, né, Meire? Olha lá, ó. De leão no preto. Tem outras cores também. Olha isso. Gente do céu. Eu falei pra ela que tá show de bola, ó. Tudo da altitude zero. Vai com etiquetinha. Tudo embalado, tá, gente? Vai chegar aí, ó. Produto de qualidade na casa de vocês. Li, tem só essa de leão? Não, gente. Tem muita de pedraria. Olha essa de asa, ó. Tem outras cores, tá, gente? Olha lá, ó. Que maravilhosa. Tem dois tipos de asa, né, Meire? Olha lá, ó. Tem a menorzinha e a maior. Essa daqui é a casinha maior. Olha lá, gente. Várias cores. Vestindo até o G. Tem até o G, né? Ó. Vários modelos de pedraria. Então, tem dois tipos de asa. Tem a menor e a maior. No atacado? 40. Pedraria. Tá. Peraí, Pedro. Aí vou ter. As de caveira. São pedidos, né? Olha lá o de caveira. Outras cores também. Olha lá o no preto que destaca bastante aí pra vocês conseguirem ver. São muitas cores. Várias cores pra vocês, tá, ó. Olha lá. Altitude zero. Peça de qualidade. Esse foi um charme a mais. Gente, sem brincadeira. A Meire arrasou nessas peças. Eu falei pra ela. Meire, vamos começar nessas? Que são as novidades? Olha isso. Gente, eu amo, assim, essa pegada de cruz que lembra, né? A gente que é cristã, a gente gosta muito. Olha isso. Gente, eu amei demais da conta. O tecido é maravilhoso. As peças da Meire, se vocês sabem que é qualidade, peças diferenciadas. Isso eu não preciso ficar falando, mas é bom a gente lembrar, né? Peça de qualidade aqui na Meire. Olha na preta. Que linda, assim, com as pedrarias prateadas. Plaquinha da altitude zero. Detalhe aqui atrás. Olha lá, ó. Gente, ele é tipo um corinho, tá? Qualidade, hein? Gostei demais. Vou pegar uma branca aqui. Ó, de asa também. Chegando final de ano. Lia, eu quero passar final de ano de branco. Olha isso, gente. Pensa no Réveillon. Hum, sucesso, hein, mulherada? Lia, é só pra homem? Não. Ué, se a mulherada quiser, é unissex também. Ó, ela é long, né? Ó, ela é long, bem bonita. E tem dois tipos de asa, tá? Depois, se vocês forem fazer o pedido pra Meire, pergunta pra ela. Olha lá, gente. Alguma das cores que a Meire pegou pra mim, tá? Ó, super cores, tendências. Tanto do leão. Pode falar, Meire. Não é só na cruz que vai ter essas cores correntes, tá? Em todos os modelos das pedrarias, eu vou ter essas cores, tá? Ah, show de bola. No leão, da caveira. Enfim, ó lá, ó. Quem tá procurando aí, vem pra cá. Ai, olha no cinza também. Todas as cores eu vou ter em todos os modelos. Olha lá, e algumas são com cruz prata e outras são dourada. Imagina, pro final do ano. Amei, hein, gente? Tem várias cores. Lembrando, preço 40, atacado do P ao G, ó. Ó, no dourado, bem bonito do P ao G, não é isso, Meire? Tem ao G. Atacado. Varejo é na loja, aí vocês veem e perguntam que tem um acréscimo. Combinado? Combinado. Tem boné também, que eu já mostrei no outro vídeo. Corre lá, que tem boné. Gente, a Meire arrasa, ó. Vou mostrar ali enquanto ela tá separando ali pra gente. Vou mostrar que tem mais opções, tá? Vou dar uma passadinha nos manequins, tá, Meire? Pode passar. Ó lá, ó, gente. A gente chegou ontem. Acabou de chegar. A calça tem a branca. Quanto é mesmo? Essa daqui, 32, hein? Ó lá, ó. 32 reais, tá? Tem várias cores também. Calça tem? Tem, gente. A Meire tem o look completo. A calça tá quanto mesmo esse modelo, Meire? Essa é de 70, mas eu tenho a partir de 60 reais. A partir de 60. Então depende do modelo. Vamos mostrar de novo aqui pra vocês a do Leão. Tem mais calças jeans aqui também. Tem essas que são a de veludo também. Gente, aqui na Meire tá fantástico. Nós vamos lá mostrar um pouquinho o veludo, tá? Vamos. Vamos falar das veludos. Veludo atacado? 37. 37. Show. Olha que show é nessa veludo. Bem bonita. Mostrei. Ela tem uma textura. Não sei dizer. Gente, é bonita, hein? Tem outras cores, tá, gente? Não é quente, não, tá? Isso aqui é o meu todo, ó. Ó. Bem bonita. Vou ver se eu pego umas fotinhos e vou colocando aí do ladinho pra vocês. Com a plaquinha. Todas tem a plaquinha, tá, gente? Olha só que chegaram agora, né? Olha lá, novidade. Chegou a Meire. Já separou pra gente mostrar aí pros seguidores do canal. Vai ter mais cores dela, tá? Olha lá. É grafite, né? Olha que linda, gente. Gente, peça de qualidade, tá? E pra vocês vestindo, tem do P ao G, né? P ao G. Tem alguma coisa, um veludo, a gente faz alguma coisa no GG. Tá bom. Aí vocês perguntam pra Meire, tá? Ó, nesse tom assim, meio terra. Não sei explicar pra vocês, mas é bem bonito também. São peças diferenciadas, tá, gente? Ó, um azul bem bonito também. Olha. Ela também vai ter na preta, tá? Bem bonita, hein? Show sucesso. Vou colocar fotinhos aí do lado pra vocês verem como que fica no modelo, tá bom? A preta ali, né, Meire? Acho que é essa daí, né, ó? É. Ó, na preta. Olha que linda. Gente, vocês conseguem ver no vídeo, né? Ó, bem bonita, hein? Show de bola. Gostei. Essas são os modelos novos que chegaram, tá? As novidades aí da Meire. A gente também tem aquelas, né? Uhum. Ó lá, ó. Todas de veludo. Vou dar uma passadinha. Tem lisa também. Ó, ó. Show. É, quem for clássico ali, eu quero uma no liso. Tem? Tem, tem. Tem várias cores. Ó, militar. Bem bonita também. Ó. Vamos mostrar mais uma aqui. Só achar bonita. Ó lá, ó. No preto. Olha que bonito também, gente. Ó. Vocês conseguem, né, ver aí no vídeo. Olha. Bonita demais. Show. Ou vai no Instagram também, né? Agora tem essa cor que é pronta. Olha, final de ano. Vai bombar. Ó. Show de bola. Ela é prata, né? Uhum. É a branca. Olha isso. Gente, show de bola, hein? Rapazes que estão procurando. Corre aqui na Meire Modas de segunda a sábado dentro do Shopping Carnot. O que mais você quer me mostrar, Meire? Vou mostrar aqui. Essas são as de 32, né? Uhum. Como eu falei, essas daqui. Tem vários cortes dela, ó. Que ela é diferenciada também. Ela tem um corte, assim, diferente. Tem mais cores pra vocês. Salmão, né? Bem bonita. Fazer assim pra vocês conseguirem ver, né? Aí no vídeo. Tem mais cores, né, Meire? Tem. Tem bermuda. Tem tudo. Essas estão de quanto mesmo, Meire? 32, Lili? 32, tá? Tem assim de violão. Essa daqui com a cruz atrás. Ó, que bonita, gente. Eu sou suspeita a falar porque meu esposo já tem algumas peças da Meire. E a gente ama, tá? Ó. Bem bonita. Outras cores também. Pergunta depois pra Meire. Que ela manda aí as fotinhos pra vocês. Furadinha. Ó lá, furadinha. Show, hein? Os meninos que são malhadinhos gostam, né? Tem pra vocês também. Mais cores também. Também até o G, né, Meire? Até o G. Tá. Essa dá assim, com corte assim também. Essa malha é maravilhosa. Bem bonita. Bem gostosa mesmo, ó. Tem mais cores, né? Que eu já vi lá no Instagram. Vou colocar a fotinha aí pra vocês, tá? Essas são as de 32. Tá, e todas são longas, tá, gente? Todas são longas. Aí vai ter foto lá. Show. No Instagram. Ok? Bom? Que mais você quer me mostrar, Meire? Tá. Vou dar um cortinho. Bermudas. Ó lá o moletinho pra vocês. Bermuda. Tá? Bem fresquinha, tá? Porque é de moletinho, não é quente, não é bem gostosa. Quanto que tá mesmo, Meire? Essas são 30, tá? Apenas 30 reais no atacado. Ó lá. Fica bem estiloso. Vou ver se eu coloco fotinha aí do lado. Tem os modelos da Meire. Meninas, vocês precisam ver como fica estiloso. Vou colocar a fotinha aí do lado, tá? Plaquinhas. Várias cores pra você. Ai. Claro que pode, gente. Olha que bonito no rosinha. Gostei. É um rosa bebê. Fica bem bonito. Claro, fica ótimo. Ó, assim. Com tom de grafite. Tem várias cores. Do P ao G. P ao GG. Ah, tem GG. Ó lá. Meninos que vestem GG, vai ter pra vocês. Esse tom cinza mais clarinho. Todas com a plaquinha da altitude. Que faz todo um diferencial na peça, tá, gente? Ele é tipo um corinho, né? Ó. Fica bem bonito. E tem um azul mais clarinho também. Toda semana tá chegando cores diferentes. Chegando cores diferentes, a gente dá a posta pra vocês. Lá no Instagram. Lívia, não tem Instagram, como é que eu faço? Gente, adiciona a Meire que ela manda a galeria, vocês já fazem o pedido, ela passa o número da conta, vocês fazem o pagamento e aí vocês já combinam, né, Meire? De poder enviar aí pra vocês. Pré-correio, mínimo 12 peças, transferência bancária ou boleto. Show de bola. Varejo, menos de 12 peças, só aqui. Só vindo aqui direto na loja e tem acréscimo nos preços que a gente passa no vídeo. Aí vocês vêm pessoalmente, pergunta pra Meire, tá? Ó, vou mostrar de novo a fachada aqui da loja. Eles estão dentro do box 38, dentro do shopping Carnot. Ó lá, ó. Muitos looks incríveis pra vocês montarem aí na... Pra vender, né, na loja de vocês. Ou pra uso e consumo, o preço é fenomenal. O preço, muito bom. Peças de qualidade que eu não vou cansar de falar isso, tá? As peças da Meire são de extrema qualidade, tudo da altitude zero. Então, corre pra cá. Meire, você quer falar da regata ou não? Regatas, regatas tem alguma coisa ainda. P, N, G, P, G, G. Tem uma lisa, cinza e preta. E nessa caveirinha eu tô com uma promoçãozinha. Uhul! R$20,00, mostra lá. R$20,00? Amamos promoção, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tá acabando, então, ó. Corre pra garantir. A bermuda aí, né, que a gente mostrou em um oletinho. Show de bola. Então, gente, corre pra cá. Não fica sem, tá? Chegando aí, final de ano, precisa de peça aí. Li, eu quero fazer o estoque aí da minha loja. Vem aqui pra Meire Modas. Ou, se você não puder, compra online aí, que eles vão... Pode fazer. Eles vão no Maire. R$20,00 é atacado. Atacado. Varejo é outro preço e tem acréscimo. Combinado? Combinado. Então, gente, vem pra cá na Meire Modas. Tem muita peça bacana, de qualidade, diferenciada. E nós esperamos vocês aqui. Tá bom? Vem pra cá.